E aí rapazinha de itinerante, firmeza, como é que vocês estão? Dormimos nesse posto aqui ó, na cidade de Mairiporã, tem um posto aqui atrás, nosso caminhão E muito em breve a gente tá caindo na estrada, sentido São José dos Campos, depois Paraty Que será a nossa primeira cidade litorânea A gente acordou faz um tempinho e só falta ó, ver a água e o óleo aqui pra gente poder cair na estrada com a maior segurança Dormimos nesse posto aqui, bem tranquilo Às margens de uma rodovia, um postinho em piranga, aqui na cidade de Mairiporã, como eu já falei Foi bem tranquilo a noite, pouco caminhão fazendo barulho, a gente não acordou com nada Então a gente conseguiu descansar bem nesse final de semana aqui E se você não me conhece, eu sou o Fer, moro dentro desse busão aqui ó, junto com meus gatos e minha esposa Camila E a gente tá dando um rolê pelo Brasil, nosso objetivo principal é conhecer todos os estados brasileiros E a gente tá partindo pro nosso quarto estado, que será Rio de Janeiro A gente já conheceu Minas, já conheceu Paraná e também o estado de São Paulo né, que é onde a gente reside Então se você curtir, viagem de motorhome, gatos, pessoas tatuadas Que a Camila é cheia de tatuagem ou não? Eu só tenho um pouco só né Já se inscreve no nosso canal aí, beleza? Porque daqui pra frente vai ter muito conteúdo de viagem pra vocês E agora... E agora ó, vou verificar o óleo, que é a única coisa que tá faltando E bora pro vídeo Olha o verificado A casa já está 99% arrumada Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Ai Jesus, pode ligar a minha? Pode Bora então Os gatinhos já estão aqui ó Todos tranquilos, dormiram todos bem, né filha? Olha lá, todo mundo tranquilinho Por mais que esteja sol aqui hoje, tá batendo um vento muito forte aqui Por causa dessas montanhas aqui ó Tá vendo? É um posto bem à margem de várias montanhas Então tá batendo uma brisa bem boa Como eu falei pra vocês, nosso rumo é esse aqui que eu vou deixar na tela Então a gente vai seguir nesse rumo aí Pra chegar o mais rápido possível no litoral Que é o nosso objetivo principal Porque a gente vai fazer todo o litoral a partir do Rio de Janeiro até o Nordeste lá O último estado que tem no Nordeste A gente vai adentrá-lo, né? Já vai? Tô esperando você terminar de falar Pode ligar, pode ligar Então é isso ó Bora partir Coisas que só acontecem com os itinerantes Entramos não tendo atacado Já chegamos em São José E eu tive que descer do carro Pra apertar o botão Pro Fernandinho poder sair Ah, tem um ticket Olha lá Agora abriu Coisa que só acontece com nós mesmo Porque Não é possível uma guia desse Chegamos em São José A camisa tá dando aqui sachezinho pros gatos Todos eles estão papando Olha que fofura Que foi aqui nessa cidade Cidade dos meninos da Buzz Life BR O Thiago e o Rafa Que o meme do... O meme não O bordão do... E aí? Já verificou a água e o óleo hoje? Foi criado Foi nessa cidade que o nosso motor fundiu Há dois anos atrás Um ano e meio atrás Mais ou menos E a partir daí Nenhum motor de seguidor nosso Se fundiu mais, né? Porque a gente avisa todo o vídeo Pra vocês verificarem a água e o óleo A gente já tava Há uns três dias Almoçando e jantando Banana com aveia Porque a gente saiu Sem fazer compra da nossa cidade Então Mercadinho agora Né? Um mercadinho atacadista Pra gente ir lá Fazer nossas comprinhas Pra poder cair na estrada Com a barriga Com a barriga não Com os armários cheios, né? Os armários e a geladeira cheia A lista de compra já tá feita? Já Já está feita Tô só organizando as coisas aqui Que a gente chega e já dá comida pros gatos, né? Porque depois de uma hora e meia de viagem Duas horas de viagem Eles Merecem, né? Sempre merecem Sim, eles se comportam muito bem Nas viagens um pouquinho mais longas Aí tá todo mundo De barriga cheia Agora a gente pode ir lá Comprar nossas coisas Bom, gente Estacionamento top Porque, ó Coberto E Bem alto Então a gente conseguiu entrar Sem maiores dificuldades É bom O bom desses atacados É isso, né? Geralmente o portão é bem grandão Aí a gente consegue entrar com a Mia Dentro do estacionamento Acho que é mais fácil, né? De levar as compras Guardar as compras lá dentro E tal Agora estamos Indo Fazer nossas compritas Eu tô com a lista aberta O Fernandinho já está Com a lista aberta Pra gente comprar O que a gente tá precisando Rapaz, dá só uma olhada No valor que a gente pagou Em toda essa compra Dá até vontade de devolver Tudo pra prateleira E foi exatamente isso Que a gente fez Vai falar que após Ver o valor da compra Não dá vontade de Devolver tudo pra prateleira E Largar a mão, sabe? Nunca mais comer Que tonto Infelizmente a gente come, né? E não tem muito o que fazer Não é mesmo? Então Deixa eu mostrar pra vocês O que foi que a gente comprou Compramos Muitas coisas Por sinal Ó Vamos começar daqui pra lá Produtos de limpeza Em geral Papel higiênico Protetor Repelente Bucha Não, mais ou menos, né? Bolachinha de arroz Pra comer aleatoriamente Queijinho Pipoca Tapioca Batata palha Batata palha Que a gente come com praticamente tudo nessa casa Um fofura Pra momentos de... Agora Agora Que a gente não comeu nada ainda, né? Fazer o rango ainda Vamos fazer o rango ainda Aveias Sucos de saquinho Que a gente usa bastante Miojo Bolo Bolacha Alho frito Cebola frita Suco Requeijão A Leia Pulando por cima Você acha bom isso que você tá fazendo, Leia? Você acha legal isso aí? Olha onde ela tá apoiada Ô, Deus Vem, Leia Vem Vai, filha Vem Isso Isso Ovos que não podem faltar nessa casa Sempre nos nossos rangão itinerante a gente bota ovo pro meio Legumes Abobrinha Rúcula Frutas Mamão Pera Tem kiwi também Tem queijo aí pro meio também Tem queijo aqui, ó É Compramos queijo E é isso, ó É isso, gente Yakutão O que você quer? Yakutão Que é outro que a gente usa bastante no rangão itinerante E a dona Leia Teve que sair da sua bancada Porque ela tava dormindo aqui, ó E pra fazer a filmagem Eu tive que tirar ela daí Por isso que ela tá toda Causando aqui Com a gente Né, filha? Ô, amor de Deus do céu Agora A gente vai guardar esse trem aqui E fazer alguma coisa pra comer Já deixa o like nesse vídeo aí Pra ver se ele vai pra frente Pra gente pagar esse Essa comida Pelo amor de Deus Ficou caro Desce o like Comenta aí alguma coisa Pra gente pagar essa comida aí Né, Leia? É Tudo mais ou menos guardado Aqui, ó Já liberou o espaço pra Leia Poder deitar tranquilamente, né? Sem ficar Batendo na gente Porque ela tava começando a morder a gente Porque a gente tirava ela dali Já começamos a fazer o almoço Esse hambúrguer sangrando aí É de planta, viu, galera? Não é Não é de bicho Pra vocês verem como parece E é bem gostoso Olha aqui, ó Não é propaganda A gente ainda mais poderia, viu? Porque a gente de vez em quando Quando a gente encontra na estrada A gente compra Gente, isso aqui É surreal, né, nego? Bem gostoso É bem gostoso E aí vamos fazer Dois hambúrgueres pra cada A saladinha já tá comprada aqui também, ó Comprada ou não? Cortada, né? Já tá cortada, lavada Tudo prontinho A Camis quis comprar isso aqui, ó Pão de hambúrguer, tá vendo? Pra fazer os lanches Os molhos estão aqui Pra gente pôr E o queijo também Que foi comprado Aí é só finalizar aqui De fazer o hambúrguer Derreter o queijo E mandar pra dentro Tamo acabando aqui já E na hora que acabar A gente volta A gente tá dentro Do supermercado ainda, viu? Só uma informação Pra vocês saberem Aproveitar a sombra, né? Lanchinhos prontos aqui Bora arrebentar Porque aí estamos com fome, né? Nossa senhora, eu já tô Salivando aqui pra comer Sim, bora arrangar Que horas são, você acha? Umas quatro da tarde É, três ou quatro, né? Quatro e quinze Olha isso, gente A hora que a gente tá indo almoçar É isso É isso A gente acaba acordando tarde E daí dirige por bastante tempo E daí almoça tarde Mas a gente vai mudar isso É algum dia Logo De preferência Acordar mais cedo Pra o dia render, né? Galera Sim Bora comer Bora arrangar, então Bom, gente Acabamos de sair do tenda Estamos alimentados Tudo certo Abastecidos Para os próximos dias E agora a gente precisa encontrar Um lugar seguro Pra dormir Passear com os gatos E dormir Então a gente tá em busca De algum lugar Alguma pracinha e tal Vamos ver o que a gente vai encontrar Aqui em São José Já demos uma boa pesquisada E parece que a gente encontrou Uma pracinha que parece ser legal Vamos ir pra lá e ver, né? Porque às vezes não é exatamente Aquilo que a gente tá imaginando, né? Então agora simbora Qual casa que era? Não sei Mais fácil Por aqui, né? Bom, gente Foi por aqui que a gente ficou estacionado No dia que nosso motor fundiu Encontramos a rua Encontramos a rua A hora que eu olhei o posto ali atrás Eu falei Não é esse posto! Esse posto! Foi esse posto! A gente ficou bem parado Partinho desse posto Foi aqui que a gente comprou O óleo pra completar Ai, não deu tempo de filmar Foi muito rápido E eu reconheci muito em cima já também Senão eu filmava pra mostrar pra vocês Mas foi nessa rua aqui Nossa, te dei um susto, né? Agora eu entendi Ele não tava entendendo o que eu tava falando Porque eu apontei assim Aqui! Aqui! Foi aqui! Aí ele, aqui o que, Camila? A gente virou na rua Que realmente foi a rua Onde a gente passou a noite Uma das piores noites Da nossa vida Foi esse dia aí, galera Que fundiu o nosso motor Mas que bom que já passou, né? A gente pode deixar algumas imagens Aqui pra vocês verem Dessa rua Onde foi que a gente dormiu Bom, gente Tá muito vento aqui Mas eu vou tentar explicar A Mia começou a bater, ó Subindo ali, mais ou menos E aqui, ó Um pouquinho pra cá Ela começou a bater bem forte E olha onde a gente parou Tipo, foi uma coisa muito rápida Muito rápida mesmo Ela tá muito pertinho da gente Aqui onde ela começou a bater E tipo, a gente já parou Não andou com ela E já estacionou ali Por sorte da vida É uma casa que está pra alugar Tá aluga-se Tá um aluga-se ali Tivemos que empurrar um pouco pra frente É, pra frente Porque a gente parou no meio da garagem Ali da casa do lado Foi aonde deu, né? Tem uma casa aqui Tem uma garagem E aí a gente estacionou Ela e aqui a gente ficou Agora a nossa Nossa casinha tá Top 100% Nunca mais deu BO Graças a Deus Não, motor não A buzina acabou de parar A gente conserta uma coisa E outra coisa que para Mas são coisas superficiais Né, gente? Tipo, a buzina Uma luz Às vezes desliga também É, ou limpador de para-brisa Nada que, pô A gente consegue arrumar, sabe? Agora fundir o motor Aí não dá, né? Pelo amor de Deus Nossa Passei na rua Me deu até um Um negócio Assim, ai meu Deus Que desespero Lembrar desse dia Foi tenso Foi tenso Já estamos quase chegando Na pracinha Que a gente Encontrou Vamos ver se é uma pracinha Boa Nú Mas tá lotado É, porque não tá lotado Tá sim Olha aqui Quanto carro Aqui, pô Tem uma escolinha Aqui, provavelmente E aí tá um fluxo Grande de carro Até aqui, ó É, vou ter que parar Parece Porque ninguém dá Espaço pra passar É, ninguém dá vaza, pô Mas a gente já tá partindo A pracinha A hora que a gente chegar lá A gente filma pra vocês Bom, gente Chegamos na pracinha Tá um chuvisqueirinho Vamos torcer Pra ser só isso E tá uma barulheira De passarinho De maritaca Elas tão tudo Aqui em cima da gente Evita virar pra elas É, vou evitar virar pra elas Fica uma virada pra cá Os gatinhos já estão aqui Passeando Só a Leia que quis ficar Minha kid Minha filha E essa pracinha A gente adorou, viu, galera Tem uma câmera ali, ó De segurança Tá vendo? Tem ali Uma bolinha Ali, ó Aqui E tem polícia ali também, ó Distrito policial Aqui, ó Não sei se caminhou Vem aqui, ó Tem uma polícia Excelente, né? É, eu acho que é por aqui Que a gente fica Foi indicação de Dois casais viajantes Que moram aqui em São José E é possível que eles apareçam aqui Pra dar um alô pra gente Com certeza Agora a gente vai passear com eles aqui Vou ajudar o Fer Porque Ele tá com duas mãos Pra quatro gatos Não vai dar muito certo isso aí, não Deixa eu pegar dois Bom, gente Já estamos algumas horas aqui No mesmo lugar Editando vídeo Pra subir pro canal pra vocês O Fernandinho O Fernandinho está Trabalhando muito Né, Beto? Trabalhando E a gente Se encontrou com A End Com o End E com a Mari Que são um casal Que tem um perfil No Instagram E no YouTube também Que chama Follow in Trip A gente já conhecia eles Da última vez Que a gente veio aqui Pra São José dos Campos A gente conheceu São inscritos aqui do canal Acompanham a gente Desde o comecinho da construção E aí a gente passou por aqui Óbvio que a gente Ia encontrar com eles novamente E eles trouxeram Ah, mas tinha mais um casal também Tinha mais um casal Com a gente também Que veio nos fazer uma visita Marcelino e Denise Também são inscritos aqui do canal Também acompanham a gente E eles a gente não conhecia Né, Prêmio? Não Primeira vez Eles a gente foi apresentado Hoje só Ficamos aqui dentro da Mia Batemos um papo Bem grande Né, com eles Um tempão Sim Eles também tem motorhome, né? Eles também tem motorhome Mas a gente teve que expulsar eles Infelizmente, galera Porque, ó Tá atrasado nossos vídeos E a gente tá querendo Postar bastante vídeo aí pra vocês E aí, galera Simplesmente Trouxeram comida pra nós Olha isso aqui A Mari e o End Mandaram um lanchinho Pra gente comer agora de noite Vamos ver O que que eles mandaram aqui pra nós Oh, beleza Olha isso aqui Pra mim, provavelmente Sem carne Só de queijo E um lanchinho para o Fer também Com presunto Obrigada, viu, pessoal Salvou a nossa janta aí, ó Coisa boa Agora eu vou comer Fernandinho, vai comer agora? Vá Vai também? Vá Então, já vou pegar o meu aqui já, né? Com certeza Vai tá uma delícia Muito bom, gente Obrigada, viu? Obrigada pela visita E pelo lanchinho E pelos presentes E pelos presentes também, pessoal Porque a gente ganhou presente também Do outro casal que veio Nos visitar Cada pessoa que a gente encontra pelo caminho Vem dando presente pra nós Cada hora é um presente De um jeito Olha É Só encontramos gente boa pelo caminho, viu, gente? De verdade Então é isso, galera A Camis já tá Arrumando a nossa cama ali Pra gente deitar Precisa tomar banho ainda Mas já iremos tomar Já estamos aqui Nos preparando Para o banho Eita, ficou escuro Nos preparando para o banho Enquanto a Camis Arruma a cama lá Vou pro banho E o vídeo vai ficando por aqui A gente não pode deixar de agradecer Aos membros do canal Vou deixar os membros aqui, ó Desse lado Muito obrigado, pessoal Vocês ajudam demais O canal aí Cada vez mais pra frente Beleza? Um agradecimento especial também A Sephora Dantas Que faz parte da família itinerante Que é uma categoria de membros aí Que ajuda com o valor Um pouquinho maior ali Então, muito obrigado, Sephora Um agradecimento também especial A pessoal que veio aqui em casa hoje Batemos um papo bem da hora Andy e a Mari O Marcelino E a Denise A filha do Andy também tava aí Mas eu não vou lembrar o nome dela, não Eu esqueço o nome muito fácil, pessoal Vocês não tem ideia Então é isso Se você chegou até o final Também muito obrigado Por ter chegado até aqui Tamo junto, galera E se você quer se inscrever no nosso canal Já clica no nosso logo Que tá aqui embaixo Mais abaixo Tem o nosso Instagram Aqui em cima, ó Tem uma playlist Pra você maratonar o canal Caso você tenha chegado agora Maratona o canal Clicando aqui, ó E aqui embaixo, ó Tem um vídeo que a gente recomenda Muito que você assista Falou, galera Até o próximo vídeo Boa noite Tchau 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 Tchau